Mas outra pauta que eu tenho pra você também é muito importante porque se diz respeito ao INSS. O Instituto Nacional do Seguro Social afirmou que não vai suspender o benefício de aposentados, de pensionistas e também de beneficiários de auxílios de longa duração por falta da prova de vida presencial. A gente explica melhor pra você agora. Seu Moacir Carvalho percorreu mais de 400 quilômetros da cidade de Patos do Piauí até Teresina para realizar uma perícia no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A fim de receber seu benefício, o aposentado rural sempre fez o procedimento da prova de vida. Mas por conta da pandemia da Covid-19, seu Moacir está há cerca de dois anos sem realizar o procedimento. Agora ele tem dúvidas sobre o que fazer. Eu sempre procuro, né? Na Caixa Econômica eu procuro, mas a resposta é essa. Não, vamos deixar quando chegar a data do seu aniversário, né? Mas não chamaram, toda vida eu tiro o meu benefício, não falaram mais. Mas eu tenho um vídeo agora pela televisão procurando que vai ter 4 milhões e tantas pessoas que vai ser preciso fazer, né? Não sei se eu estou nesse meio, mas se eu estiver, estou preparado para fazer, né? Assim como seu Moacir, muitos beneficiários possuem a mesma dúvida. Afinal, é preciso realizar o procedimento de forma presencial? Em comunicado recente, o órgão destacou que mais de 4,3 milhões de pessoas não tiveram seus dados confirmados para a prova de vida. Segundo o gerente executivo do INSS em Teresina, não é obrigatório o beneficiário fazer o procedimento de forma presencial. Houve um comunicado automático, né, aos segurados que não conseguiram comprovar, né, fazer a prova de vida nem presencialmente nos bancos e também o INSS não conseguiu comprovar através das bases de dados governamentais que aquele segurado estava vivo. A mensagem que nós temos que deixar para a população é que não se preocupem com essa questão, foi um comunicado automático e que o INSS é que vai providenciar esse cruzamento de dados para que possa comprovar que o segurado está vivo, que a segurada está viva. Então, não há necessidade de se dirigir ao INSS para fazer nenhum procedimento relacionado e nem mesmo ao banco. E, em último caso, se houver necessidade, o INSS vai até a casa do segurado para comprovar se ele está vivo realmente. Mesmo com a ausência de tantos dados, o INSS não vai cancelar os benefícios desses aposentados e pensionistas. Em último caso, se o segurado não tiver base de dados para que possa ser comprovada essa prova de vida, nós vamos até a casa do segurado para fazer essa comprovação.